Se você quer ter uma vida vitoriosa, você vai ter que aprender a correr risco. Agora deixa eu te explicar. Eu não tô falando que você tem que correr risco a vida toda. Eu não estou falando que você tem que correr risco por bobagem. Eu não estou falando que você tem que arriscar tudo numa coisa. E se não der certo, acabou a sua vida. Não, não tô falando isso não. Existem três elementos chaves pra quem quer correr risco. O primeiro, a oportunidade. Daniel, ele estava bem com o gerente, que era o chefe dos eunucos. E ele estava bem com o dispenseiro, o supervisor. Ele falou, oh, oh, tenho uma oportunidade pra pedir alguma coisa. Pra pedir a esses caras pra não comer a comida oferecida e me dar legumes. Risco não é uma coisa que vem de repente ou que você fabrica de qualquer jeito. Quando a gente tá falando de risco, a gente tá falando de oportunidade. O segundo, estratégia. Como é que eu vou fazer pra correr esse risco? Daniel muda de estratégia. Ele viu que apenas ele falar o que queria não era suficiente. Aí Daniel monta uma estratégia. O negócio é o seguinte. Por dez dias, nos dê só legumes. Se no final de dez dias nós não estivermos melhores do que esses jovens que comem essa comida, você pode retirar os legumes. Ele detalhou uma estratégia. Talvez você tenha uma estratégia e que não foi bem. Então você tem que redimensionar a estratégia e detalhar. Então Daniel aproveitou uma oportunidade. Daniel foi estratégico. E terceiro, todo risco tem que ter um cálculo. Tempo e dimensão do comprometimento. Não se arrisque o tempo todo. Calcule o risco. Verifique a dimensão se vale a pena entrar. Qual será o dano? Dá pra suportar? Você tem que entender isso, meu filho. Se você quer ter uma vida vitoriosa, vai ter risco.